Brasileira Entrevista Sabe aquela dor de cabeça insistente que não te deixa trabalhar em paz, hein gente? Pode ser enxaqueca, um tipo de cefaleia decorrente de causas biológicas ou emocionais. Essa doença atinge cerca de 30 milhões de brasileiros, sendo que 75% são mulheres. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a especialista em saúde integrativa, Luize Soares. Bom dia, doutora Luize. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, doutora Luize. Vamos explicar, deixar bem claro aí, fácil para os nossos ouvintes perceberem a diferença, né? O que difere a enxaqueca de dor de cabeça, aquelas mais comuns? Então, a enxaqueca, na verdade, ela é uma dor muito mais intensa, né? E geralmente ela, os sintomas dela são de um lado só, é do crânio, né? Mas pode também acometer os dois lados. Ela também cursa com sensibilidade, por exemplo, à luz ou ao som. Por isso que as pessoas só querem ficar trancadas dentro do quarto, né? Porque incomoda demais. Então, vamos dizer que seja uma dor de cabeça muito mais acentuada, tá? Que incomoda bastante. Ela tem relação muito com a região frontal. Por isso que dói os olhos. As pessoas relatam muita dor nos olhos, nessa região toda da fronte do rosto, né? Então, a gente tem que investigar, na verdade, as causas da enxaqueca em si, né? Mas ela é insistente, tá? Não é aquela dorzinha de cabeça que às vezes você tem de vez em quando. É aquela pessoa que começa a ter um quadro mais intenso, cada vez mais forte de dores, né? E essas dores muitas vezes persistentes. E ela vai aumentando, não é isso, doutora? A dor de cabeça. Começa com uma dor de cabeça normal, de repente ela aumenta e vira uma enxaqueca, é isso? Exatamente. As pessoas relatam que começam com um quadro leve e que ele, após, né? Cada crise que a pessoa tem é uma crise pior. Então, na verdade, é assim mesmo, porque é a divência de problemas que muitas vezes as pessoas não resolvem e que vem se acumulando. Então, por exemplo, por conta de uma intolerância alimentar. Se a pessoa tem um quadro de intolerância alimentar e não sabe, então ela tem a dor de cabeça. Sim. Não faz a relação com o alimento, porque você pode ter uma ideia que você pode comer hoje aquele alimento que é o gacilho e só daqui uma semana você tem enxaqueca, você acredita? Nossa, uma semana depois? Sim. Gente, chocada. As pessoas não conseguem fazer essa relação, porque pode ser até 15 dias depois você ter o quadro sintoma em si, mas de um alimento que você comeu, às vezes, há 10 dias atrás. Então, tem muita coisa a ser investigada. Sim, doutora Luizzi, eu sei que, bom, eu tenho crise de enxaqueca, mas depois de investigar bastante eu já sei o que desencadeia, o que é um trabalho difícil. Eu sei que tem muitas causas a enxaqueca, mas quais são as mais comuns? Olha, eu trabalho com uma medicina que a gente fala que sempre busca olhar para o lado biológico, mas também para o lado mental e emocional. Sim. Então, assim, o que eu mais vejo dentro do consultório hoje é uma associação de intolerâncias alimentares, tá? Um quadro que é hormonal, então, assim, as mulheres têm muita enxaqueca, principalmente próximo à menstruação, né? Ou então durante a fase de menstruação, porque o estrogênio diminui, diminui a produção de serotonina, por isso que a mulher fica muito estressada, porque esse neurotransmissor do bem-estar, ele reduz a sua produção e isso desencadeia uma contração dos vasos e leva à dor de cabeça, tá? Então, hormonal também é interessante, as intolerâncias alimentares, mas o que eu observo hoje muito é que essa enxaqueca, ela se cronifica por conta de conflitos emocionais também, tá? A gente trabalha com medicina germânica, é uma medicina que vem da Alemanha, que ela demonstra a causa de cada doença, tá? Do seu campo emocional. E aí a enxaqueca, na verdade, é como se o seu corpo tivesse passado por um conflito, pode ser ele biológico ou emocional, e aí quando você vai passar para a fase de cura, a enxaqueca vem. Então, assim, a gente enxerga a enxaqueca como uma manifestação de cura. Entendi. Entendeu? O que acontece é que as pessoas não conseguem fazer essa relação porque elas acham que a dor é a causa, entendeu? Ah, sim. Não é uma reparação. E aí as pessoas, infelizmente, o que eu vejo também é que elas entram em um quadro de consumo muito intenso de analgésico, e às vezes as toxinas decorrentes desses analgésicos pioram a enxaqueca. Olha que coisa difícil, né? É uma dica boa para passar para os nossos ouvintes, né, doutora? Porque eu lembro as primeiras vezes que eu fui ao médico investigar, foi uma das primeiras coisas que ele me falou. Pare de tomar analgésico porque ele vai causar outros problemas em outros órgãos, que aí vai te dar enxaqueca por causa do analgésico. Então, eu dou muitos cursos e um deles é de destoxificação orgânica. O que a gente vê muito? Que o fígado tem muita relação também com enxaqueca. Opa, no meu caso. É porque o fígado, ele que, vamos dizer assim, limpa o nosso corpo, tá? É um dos órgãos mais importantes. Tudo que a gente come, vamos dizer, de errado, que chega de metal pesado, parasitas, tudo influencia essa destoxicação. É o fígado que tem que dar conta de tudo isso. É verdade. Mas só que chega uma hora que ele não suporta, ele não sustenta mais essa limpeza do corpo. O que acontece? Um excesso de toxinas. Você sabe que a maioria das toxinas, elas são lipossolúveis, ou seja, elas se dissolvem em gordura. E onde que é que está a célula de gordura no nosso corpo? Onde está a gordura? No tecido de pozo, né? E no cérebro. Então, muitas vezes, também, xaqueca é toxicidade. Olha só que interessante. Então, olha quantos quadros a gente tem que analisar. E que dicas você pode dar para os nossos ouvintes? É assim, óbvio que o melhor é procurar um especialista, né? Com certeza. Mas, assim, antes da pessoa, de repente, até conseguir consulta, por exemplo, o que os ouvintes podem fazer na prática para tentar descobrir qual é o gatilho, né? E como, e o que trabalhar em cima disso. Se for comida, tudo bem, é mais fácil, evita a comida. Mas, em outros casos, que dicas você pode passar para os nossos ouvintes? Tá. Olha, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, que é óbvio que a gente tem que procurar a causa. Sim. E muitas vezes pode ser até um quadro vascular cerebral, alguma doença que a gente não pode brincar. É. Né? Mas, quando você já fez uma... Eu tenho muitos pacientes que chegam e já fizeram retomâncias, já fizeram todos os anos, e não tem absolutamente nada. O que que eu oriento esses pacientes? Você tem que descobrir qual é o gatilho. Então, na verdade, o que que eu faço? Eu peço para eles removerem todos os alimentos inflamatórios. As pessoas não aceitam muito isso ainda, mas glúten é um alimento inflamatório. 90% da população tem algum tipo de intolerância, tá? Os lácteos são inflamatórios. Não adianta só tirar o leite. As pessoas têm que entender que tem que tirar todos os lácteos por, vamos dizer, um mês. Vamos tirar tudo por um mês. É um teste, né? Tudo que é industrializado, vamos remover. Depois desse um mês, vamos acrescentar um alimento, um de cada vez. Então, por exemplo, você volta a consumir os lácteos. Você tem que esperar pelo menos 10 dias para entrar com outro alimento. Porque lembra que eu falei que você pode comer um alimento e depois só de 10 a 15 dias... Sim, é verdade. Ele pode dar alguns sintomas. Então, você tem que entrar com os alimentos devagar. Outra coisa que a gente tem que pedir para o paciente analisar é o quadro emocional. Sim, com certeza. Está acontecendo alguma coisa naquele momento? Está tenso, né? No trabalho, no relacionamento. O que está desencadeando? É isso. A medicina germânica fala que a enxaqueca tem muita relação com o susto, com o medo, por e não saber o que fazer, é uma pessoa que se sente impotente por algum motivo. Olha que interessante. Então, analisar também tudo isso. Alguns chás também orientam os pacientes a tomar alguns chás que são destoxificantes. Então, por exemplo, eu gosto muito do chá de dente de leão, que ajuda bastante o fígado a dar aquela amenizada. O capim santo, o capim santo, ele acalma um pouco, porque também pode ter muita relação com o estresse. Então, ele acalma um pouco, que também é destoxificante. E chás que acalma, né? É camomila, esse chás que deixam a gente um pouco mais relaxado. E bolsa de gelo na cabeça. Ah, sim, bolsa de gelo. A bolsa de gelo na cabeça alivia muito os sintomas, tá? Mas a gente também tem que... As pessoas precisam entender. Não dá só para amenizar sintoma, pessoal. A gente tem que encontrar a causa, né? Então, tem vários pontos hormonais. Então, a mulher tem que analisar se é só próximo à menstruação. Que a gente consegue fazer alguma suplementação para ajudar essa mulher. Mas eu vou falar uma coisa para você. O segredo é mudança do estilo de vida. Exatamente. Se você melhorar a sua alimentação, se você começar a fazer uma atividade física... Já ajuda bastante. A atividade física aumenta a produção de serotonina. Então, já ajuda a ter menos quadros, por exemplo, de dores de cabeça durante a menstruação. As pessoas precisam se conscientizar que a mudança tem que vir de nós. Sim, sem dúvida. O analgésico só adianta naquele momento, mas não vai resolver. É, doutora Luiz, adorei as dicas aí. Eu já estou nesse processo há um tempão. Ainda bem que eu já estou tranquila em relação ao enxaqueque. Eu já tenho pouquíssimas vezes, né? Porque eu fui correr atrás. Então, eu acho que a grande dica para os ouvintes é... Tenham hábitos mais saudáveis, né? Exatamente. E procurem um médico, gente, para descobrir. Não fica tomando, se enchendo de remédio, que é pior. Porque você vai sobrecarregar seu fígado. Pode piorar ainda mais. Não resolve. Com certeza. Doutora Luiz, gostaria de deixar contato para a gente? Queria, sim. Primeiro, o site www.doutoraluizessoares.com.br E também um contato para palestra, para cursos que a gente dá no Brasil todo. Legal, legal. Que é 12, o BBD, 988162644. Tá jóia. Tá ótimo. Muito obrigada. Qualquer dúvida que os ouvintes tiverem... Obrigada a você. É um prazer grande. É, a gente pede para os ouvintes falarem com a gente, que a gente passe todos os contatos novamente, se for preciso. Tá bom, doutora Luiz? Muito obrigada. Muito obrigada. Boa semana. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Agora a gente ouve o...